Eu estou aqui para falar dos meus professores Luiz Ancilotti e Caio Togni, são meus professores de teatro. Eu tenho aula na Oficina de Atores de Niterói há mais ou menos um ano. E eu entrei no teatro meio que de cabeça, em um ano eles fizeram me apaixonar mais do que eu jamais imaginei. É teatro musical, na verdade. E eles me ensinaram tudo o que eu sei e eu estou me apaixonando cada dia mais. E é isso.